A polícia registrou duas grandes apreensões de drogas no Vale do Aço na noite dessa segunda-feira. A primeira foi em Santana do Paraíso, no bairro Industrial. A polícia apreendeu cocaína, crack e materiais para o preparo dos entorpecentes. A segunda ocorrência foi em Paba. Um homem de 24 anos foi preso com maconha, dinheiro e até caixas de anabolizantes. É pra ficar fortão, né? A Gisele Ferreira tá de volta com os detalhes destas duas ocorrências. Fala, Gisele. Nico, a polícia foi chamada até uma residência no centro de Paba. A vítima contou que estaria sofrendo ameaças de morte por parte do ex-genro. E que ele estava na porta da casa dele, fazendo ameaças de morte, simulando estar armado. A polícia foi até o local e conseguiu deter o suspeito. Na casa deste suspeito, a polícia realizou buscas. E o que era para ser uma ocorrência de ameaças, também terminou em uma ocorrência de tráfico de drogas. Por quê? No local, a polícia encontrou um tablete de maconha, 17 papelotes da mesma substância, aproximadamente 600 reais em dinheiro, um celular, duas balanças de precisão, quatro caixas de anabolizante e dois rolos de papel filme, que é muito utilizado para embalar as drogas. O suspeito confirmou ser o proprietário de todo este material e também confessou estar ameaçando o ex-sogro. Nico, esta ocorrência foi encaminhada para a delegacia de polícia civil, junto com este suspeito e os materiais apreendidos. Agora, Nico, em Santana do Paraíso, também uma outra ocorrência envolvendo o tráfico de drogas. Os militares receberam informações de que haveria drogas, estaria ocorrendo drogas em uma residência na rua João Borges, no bairro Industrial. E havia, a informação também dava conta de que havia acabado de chegar um carregamento. A polícia foi até o local e constatou a veracidade das informações, né? Lá, a polícia apreendeu uma barra de pasta base de cocaína, 11 porções de pasta base, também de cocaína, 5 porções de crack, 82 pedras da mesma substância entorpecente, balanças de precisão, várias embalagens para enrolar, endolar as drogas e pinos para armazenar a cocaína e também facões. Todo este material foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, porém, no local não foi encontrado nenhum suspeito. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Mas sempre tem alguém que vê alguma coisa e passa para as forças de segurança através do 181 e do 190, né, Gisele? Sempre tem. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral.